Galo vence Penharol, mantém 100% na Libertadores, mas tem lições a aprender. Scarpa explica a suposta discussão com o Hulk. Como Scarpa se transformou no protagonista do time do Atlético, vou trazer uma análise pra você. Sequência pesada pela frente, 8 jogos em maio e ainda tem a pergunta do Jeves de hoje. Muito bom dia pra você, meu amigo, minha amiga, que tá tomando aquele café com o Jeves, hein? Aquele café que a gente toma sempre às 8 horas da manhã e somente aqui no canal Bicagala, hein? Já chega chegando deixando seu like, né? Esse like aí eu só vou pedir pra quem ganhou na Libertadores ontem e pra quem tá 100%. Pra quem não tá 100%, não precisa do like, tá bom? Então se você ganhou na Libertadores ontem, se você tá líder do grupo, se você tá 100% na competição, deixa o like aí pra gente, beleza? E aproveite também pra se inscrever aqui no canal, tá? Lembrando aí que esse vídeo vai ao ar sempre de terça a sexta, às 8 da manhã. Então se inscreva no canal, a gente tá buscando os nossos 50 mil, né? Mas antes a gente precisa chegar no 48, eu conto muito com a sua ajuda, faltam pouco mais de 250 pessoas. Então se inscreve no canal Bicagala, ativa o sininho de notificações, segue a gente nas redes sociais que vai aparecer pra você, arroba canal Bicagala e me segue também, arroba Jeves, underline galo. Eu tô lá no X, no Twitter e também no Instagram, beleza? Antes da gente começar as nossas notícias aqui, a nossa tradicional pergunta do Jeves. Antes, respondendo a pergunta do Jeves de ontem, né? Eu perguntei qual jogo marcou mais pra vocês ali, se havia sido o jogo da Libertadores contra o Newells ou o jogo contra a equipe do River Plate, né? Em 2021, né? O 2x0 lá em 2013 ou o 3x0 em 2021, mais de 75% votaram no jogo de 2013, né? Por todos aqueles contornos, né? Gol do Bernard no início, gol do Guilherme com direito apagando independência, vitória nos pênaltis. Realmente foi muito marcante e foi a semifinal daquele ano, ao passo que a vitória de 2021 foi incrível, né? Desclassificou o River sem tomar sequer um gol, ganhando aqui e ganhando lá em Buenos Aires. Mas a galera foi de 2013 e eu tô com vocês, tá? E a pergunta do Jeves de hoje é o seguinte, tá na comunidade aqui do canal Bicagalo, tá no nosso Instagram também e você pode deixar no chat e também nos comentários se você não tá acompanhando a estreia do vídeo, beleza? A pergunta do Jeves de hoje, qual jogo de... Qual jogo não? Qual gol do Scarpa é o seu preferido até aqui? Eu tenho que falar do Scarpa, né? Então eu vou te falar duas opções. O primeiro é aquele último lá contra o Cruzeiro, o primeiro dele com a camisa do Atlético na final do Campeonato Mineiro de 2024. E o segundo gol de ontem contra o Penharol, que foi um golaço também, chutando cruzado no canto do goleiro do Penharol. Vote aí na nossa enquete, na pergunta do Jeves. Amanhã eu volto pra ver o que vocês estão falando e dar a minha opinião também, beleza? Bom, agora eu quero falar então sobre a partida de ontem, né? O Galo mantém o 100% na Libertadores, despacha a equipe do Penharol, mas tem lições a serem aprendidas. Trazendo um pouco da análise da partida, foram tempos distintos do Atlético novamente. O primeiro tempo do Galo com 72% de posse de bola, com 342 passes trocados, 89% de acerto. Vários jogadores jogaram muita bola. O Gemerson na zaga soberano. Todas as vezes que o Penharol tentava subir, o Gemerson ganhou todas as bolas pelo alto e também por baixo, fazendo uma bela dupla de zaga com batalha. Do meio pra frente, gostei de todo mundo, não gostei muito do Hulk. Acho que o Hulk ficou um pouco apagado, um pouco abaixo dos demais. O Arana sempre aberto do lado esquerdo. O Gustavo Scarpa sempre aberto do lado direito. O Zarate por dentro. O Alan Franco e o Otávio dando sustentação. Mas também povoando o meio campo pra confundir a marcação do Penharol. É a estratégia clara do Milito. Ele povoa o meio campo, abre os dois jogadores de habilidade, Arana e Scarpa. E com esse congestionamento do meio campo, ele faz com que o Penharol não consiga alcançar esses pontas, esses alas aí, que todos os jogos praticamente têm sido protagonistas. Então, o Milito conseguiu armar o time de uma forma muito vertical. Gostei muito do primeiro tempo do Galo. Conseguiu logo aos 14, 15 minutos fazer o primeiro gol com Scarpa. Numa bela triangulação. Um passe do Zarate. Encontrou o Paulinho, que rolou. E o Scarpa no bico da grande área do lado direito, como vem aparecendo sistematicamente, guardou no canto do goleiro de Amores. Do De Amores, goleiro do Penharol, fazendo um a zero pro Galo. E aí, o Galo continuou pressionando alto, continuou com o bloco alto de marcação, marcando saída do adversário. E o Damian Dias acabou entregando uma bola no pé do Paulinho, que não perdoou. Chutou cruzado o Senhor Libertadores. Fez o quarto gol dele na competição. O décimo primeiro do Paulinho, com a camisa do Galo, na Libertadores. Então, já tá prestes aí, inclusive, a passar o Jô, que é o segundo artilheiro do Galo. Então, o Paulinho, na Libertadores, ele regula. Não tem jeito. Vacilou com o Paulinho, ele faz mesmo. E falando um pouco também da entrada do Zarate por dentro, o jogador que se movimenta muito na equipe. Ele parece do lado esquerdo. Hoje em dia, ele joga mais pelo lado esquerdo, mas aparece no meio, aparece na direita. Ele desarma, ele arma. Ele aparece voltando. Ele aparece pra finalizar. Ele deu esse passo pro Paulinho e fazeu a assistência pro Scarpa. No segundo tempo, o Zarate quase fez um golaço de trivela. A bola bateu no travessão, mas não entrou. E fez uma grande partida novamente. O Zarate, acho que a gente tem que destacar. E o Atlético, logo no início do segundo tempo, o Penharol fez três mudanças. O Diego Aguirre percebendo ali a necessidade de trocar suas peças, oxigenar o time no ataque, colocou o bom jogador Gaston Ramírez, camisa 10, na equipe do Penharol. E esse jogador, ele foi o protagonista da segunda etapa, né? Logo que ele colocou esses jogadores, o Galo foi lá e fez o terceiro gol. E aí todo mundo fechou o caixão, mais um do Scarpa, o Scarpa ali com a assistência do Hulk, mais uma vez no bico da área ali. Ele sempre aparecendo por ali. Ele praticamente não erra as finalizações. Tem um ótimo aproveitamento, né? E a partir dali, o Atlético deu uma relaxada na partida, tentou controlar o jogo, entendeu que a situação estava... Não vou falar jogo-ganho, mas uma situação bem tranquila dentro de campo. E isso não se refletiu. A equipe do Penharol foi pra cima, começou com o Gaston Ramírez, principalmente. Entrada do Bayron Castilho também foi importante. Polvoaram o meio-campo, ganharam o meio-campo, e a partir daí começaram a controlar mais as ações. Tanto é que no primeiro tempo foram 72% de posse de bola pro Galo, e no segundo tempo 56%. Então o Penharol praticamente dobrou a posse de bola do primeiro para o segundo tempo, ganhou o meio-campo, conseguiu um gol numa jogada muito fortuita, né? O Léo Fernandes deu uma bicicleta pra área, não pode deixar de jeito nenhum isso acontecer, né? E o Maxi Oliveira fez de cabeça, cabeçou no cantinho do Everson, não acredito que ele não tenha o que fazer, mas não pode tomar gol de bola aérea, né? O Milito tomou quatro gols de bola aérea em sete que foram tomados pelo Galo, né? Então o alerta continua ligado pra bola aérea, não pode tomar esse tipo de gol, mas tomou. E aí o Penharol começou a gostar mais do jogo, os jogadores que tinham entrado já estavam ali aquecidos, já estavam integrados à partida, e novamente eu cito o Gaston Ramírez, né? Que fez uma grande partida, entrou muito bem e participou da jogada do segundo gol do Penharol, que finalizou num bate-rebate na área, o Maxi Silveira, que é um ex-jogador do Santos, né? Acabou finalizando e a bola morreu no cantinho do Everson, fazendo 3x2, né? Diminuindo ali pro Penharol e fazendo um jogo perigoso, né? Logo depois teve uma falta da intermediária, a la Huck, o Gaston Ramírez, de novo ele bateu a bola, uma pancada na trave direita do Everson, por sorte não entrou. E aí qual que foi a estratégia do Aguirre, né? O Aguirre entendeu que o Penharol cresceu no jogo, entendeu que o Penharol começou a gostar da partida, e aí ao invés dele tentar jogadas trabalhadas, ele começou a colocar jogadores mais altos pra subir a estatura do ataque, e aí sim tentar a bola aérea. Colocou o Matheus Babi, que jogou no Botafogo, né? Colocou o Léo Coelho, zagueiro, colocou vários jogadores mais altos pra tentar buscar essa bola aérea e empatar a partida, que por sorte não aconteceu. As lições que o Atlético tem que aprender nessa partida é não existe jogo ganho em Libertadores, não existe jogo ganho contra equipes como o Penharol, que é uma equipe 5x campeã da Libertadores, é uma equipe campeã mundial, é uma equipe que já foi protagonista várias vezes, e por mais que não tenha um grande time, por mais que não tenha um grande treinador, tem uma camisa pesada, tem uma torcida pesada, e mostrou que não é boba, né? E apesar de ter perdido o jogo, poderia sim ter empatado o jogo, né? E seria uma tragédia ali, de fato, se acontecesse isso, graças a Deus não aconteceu. Então o Atlético tem que entender, fez 3x0, não existe jogo ganho, continua controlando o jogo, continua em cima, obviamente você não vai ter a mesma intensidade, obviamente você não vai precisar de ficar subindo o bloco para marcar lá na frente, mas também não pode recuar demais, e pelo amor de Deus, gente, bola aérea não dá, né? Quantas vezes eu estou aqui reclamando de gol de bola aérea, sabe? Várias e várias e várias e várias vezes, o Atlético toma gol de bola aérea, tem que corrigir isso, professor Milito, você está aí bem demais da conta, mas tem que corrigir. Então não existe jogo ganho-libertadores, vencemos, 9 pontos na competição, 100%, bateu o Caracas, bateu o Rosário, bateu o Peñarol, já ganhou dos 3 do grupo. O Caracas arrancou um pontinho do Rosário, então ficou 1x1 a partida lá em Caracas, na Venezuela, então joga um resultado muito importante para o Galo, o Galo tem 9 pontos, o Rosário tem 4, o Peñarol tem 3, então se o Galo ganhar a próxima partida, que é contra o Rosário, lá na Argentina, sem público, no dia 7 de maio, a Comebol finalmente agiu de alguma forma, puniu o Rosário com uma multa, uma multa irrisória, se você for falar assim, pelo que aconteceu, pedrada, atentado contra a vida do jogador do Max Oliveira, que fez gol no Galo, mas joga sem público contra o Atlético, então a torcida do Rosário, que é o grande aliado, não estará em campo no Gigante do Arroíto, no próximo dia 7 de maio, terça-feira, às 7 horas da noite, tá, então, o Galo continua 100% na competição, o saldo é positivo, mas, esse alerta tem que ser ligado, não pode achar que o jogo está ganho. bom, agora eu quero falar aqui rapidamente sobre essa situação, né, parece que o Scarpa tinha discutido com o Hulk, apareceu uma polêmica nesse sentido, mas o próprio Scarpa colocou panos quentes na situação, né, disse que são coisas de jogo, coisas do futebol, disse o seguinte, para abrir as aspas, coisas do futebol, uns atritos, discussões que fazem parte, ironicamente, no segundo tempo, o Hulk me deu mais uma assistência, fiz o gol, o mais importante é sempre a vitória para o grupo, né, então o Scarpa ali colocando panos quentes ali, não teve nada demais, mas uma suposta discussão que tem com o Hulk, que inclusive o Scarpa ele postou no Instagram dele, homenageando o Hulk, agradecendo ele, né, no Instagram, marcou lá o Hulk Paraíba, então tudo certo, nada de confusão, não adianta tentar criar crise, que o clima está excelente na cidade do Galo. E agora eu tenho que continuar falando do Scarpa, né, porque o jogador que, de jogador ali mediano, comum, que só compunha ali com o Felipão, ele se transformou no craque do Gabriel Milito, se transformou no grande jogador do Gabriel Milito, se transformou na peça principal do Atlético Mineiro, no craque do meio campo, no jogador que domina as ações, que fez mais gols, fez assistências nos últimos jogos. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos seis jogos pelo Galo, o Scarpa, ele fez gol contra o Cruzeiro na final, foi o primeiro dele, fez gol contra o Rosário, passou em branco contra o Corinthians, mas foi 0x0, fez gol contra o Criciúma, deu duas assistências contra o Cruzeiro, e fez gol contra o Penharol, dois gols. Então, o Scarpa realmente viveu em uma grande fase aí, com a camisa do Galo, já são aí, cinco gols do Scarpa, nas últimas seis partidas, é um jogador que, se tornou protagonista, porque foi potencializado, dentro do que já faz. Não está fazendo algo diferente. O Milito não reinventou a roda, ele só colocou o Scarpa onde ele joga melhor, que é do lado direito, que é utilizando a perna esquerda, para fazer o corte para o meio, para fazer o facão, e sempre conseguir, buscar ou o cruzamento, ou a finalização, de curta, média ou longa distância, o Scarpa chuta bem de qualquer lugar. E o que ele encontrou, para fazer com que o Scarpa fosse um protagonista do time hoje, é aquela questão que eu estava falando anteriormente. Ele tem vários jogadores do meio campo, que circulam, que trabalham, que movimentam, que fazem a engrenagem do meio campo girar, e aí eu estou falando do Otávio, eu estou falando do Alan Franco, eu estou falando muitas vezes do Gemerson, eu estou falando muitas vezes do Batalha, eu estou falando do Zaratio, então esses jogadores, eles polvam o meio campo, confundem a marcação adversária, abrem espaço para o Arana, abrem espaço para o Scarpa, e sistematicamente a bola tem chegado a feição para o Scarpa, seja o Hulk, seja o Arana, seja o Paulinho, quem quer que dá assistência para o Scarpa, ele guarda, ele faz, ele tem um ótimo aproveitamento da finalização, geralmente batendo de chapa no canto inverso do goleiro, ele fez vários gols assim, e isso potencializou o jogador, e hoje é o craque do time do Atlético, o sonho da torcida era ver o Scarpa acontecendo, era ver o Scarpa fazendo gols, era ver o Scarpa dando assistências, mas para ser sincero, está bem melhor do que eu esperava, está jogando muita bola o Scarpa, e que continue assim, de fato na minha visão, é o protagonista do Atlético hoje, na sua também, você concorda com a minha análise, você pensa diferente, você acha que não é o Scarpa, quem que está jogando melhor para você, é o Arana, é o Gemerson, é o Paulinho, fala aí, deixa nos comentários a sua opinião, mas deixa também o like, tá bom, essa análise, esse pós-jogo, esse vídeo misturado aqui, que a gente fez um café, muito bacana, espero que vocês estão, estejam gostando, tá, tem mais coisa para a gente falar aqui, então vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, beleza, eu só tenho que te lembrar que esse vídeo, claro, é um oferecimento da Betano, né meu filho, quem faturou na Betano ontem, levanta a mão, quem colocou que o Galo ia ganhar o jogo, levanta a mão, coloquei, Galo ganha o jogo, mais dois gols e meio na partida, cravado na Betano, levantei minha graninha, então, se você quer faturar também na Betano, se você quer pelo menos jogar, aproveite o código BICAGALO, tudo junto, BICAGALO, utilize o link fixado nesses comentários, ou escaneie esse QR Code, logo abaixo aqui para você, olha o QR Code aqui da Betano, utiliza o código e você ganha até R$1.000,00 de bônus, depositou, entre R$20.000 e R$1.000,00, você garante 100% de bônus na Betano, para novos usuários, beleza, vai apostar, vai de Betano, e agora, gente, agora o Galo tem uma sequência pesada, de jogos pela frente, tá, muito pesada, inclusive, porque o Galo tem, além das próximas partidas, aí da próxima semana, tem um mês de maio, muito complicado, que eu vou passar para você agora, no próximo sábado, às seis e meia da tarde, o Galo joga fora de casa, com a equipe do Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 30 do 4, né, às nove e meia da noite, dia 30 vai dar, na terça-feira, tem Galo e Esporte, primeiro jogo da, da terceira fase da Copa do Brasil, e aí começa maio, Galo e Fluminense fora de casa, depois tem Galo e Rosário fora de casa, depois tem Galo e Grêmio dentro de casa, Galo e Penharol fora de casa, Galo e Bahia dentro de casa, e contra o Esporte fora de casa, o jogo da volta no dia 22 de maio, que dá numa, quer ver, dá numa quarta-feira, às sete horas, lá na Ilha do Retiro, provavelmente com portões fechados, e no dia 25 de maio, ainda tem Galo e Bragantino fora, e Galo e Caracas dentro. Então, só para você ter uma ideia, só em maio, o Galo tem, Fluminense fora, Rosário fora pela Libertadores, Penharol fora pela Libertadores, Esporte fora pela Copa do Brasil, Bragantino fora, são cinco jogos fora, e dentro de casa, tem Grêmio, pelo Brasileiro, Bahia pelo Brasileiro, e Caracas pela Libertadores, são cinco fora e três em casa, duríssima agenda do Galo, e os próximos são Cuiabá fora, e Atlete e Esporte em casa, pela Copa do Brasil. A sequência é duríssima do Galo, então provavelmente o Milito deve rodar a equipe contra o Cuiabá, em alguma hora ele vai ter que começar a poupar alguns jogadores, utilizar o elenco, tem feito isso muito bem, na verdade, tem muito mais a elogiado que a criticar o Milito, na verdade, e então é se preparar para essa sequência duríssima pela frente. Galera, muito obrigado pela sua audiência, não esquece de deixar o seu like, e responda a pergunta do Jeves, qual o gol do Scarpa até agora é o seu preferido? É o da final contra o Cruzeiro, ou foi o segundo de ontem contra o Penharol? Essa enquete está aqui para você no chat, nos comentários, na comunidade do YouTube, e também no Instagram. Vou ficando por aqui, uma ótima quinta-feira para vocês, eu sou o Marco Jeves, quinta não, né? Uma ótima quarta-feira para vocês, né? Eu sou o Marco Jeves, e eu fui! Valeu, galera!